Gente, olha só, vamos falando agora sobre o comércio, sobre inadimplência, porque o número de pessoas endividadas na primeira quinzena do ano quase atingiu o total de pessoas com nomes inscritos no SCPC, viu? Durante todo o mês de janeiro de 2022, esse número representa, então, quase o total de pessoas inscritas no Serasa. A Daye Oliveira preparou uma reportagem para a gente falando sobre essa situação, sobre o número de pessoas endividadas no comércio de Três Lagoas. Início do ano é a época em que todos fazem muitos planos, novas metas, novos caminhos para trilhar. Muitos só querem esquecer acontecimentos do ano que passou, mas o que não dá para se livrar são as dívidas que ficaram. Em Três Lagoas, para muitos, o ano já começou com essa pendência para resolver. Somente na primeira quinzena deste ano, 121 pessoas estão com seus nomes inclusos no órgão de serviço central de proteção ao crédito, o SCPC, um montante de R$ 138.591. Em janeiro do ano passado, o valor acumulado em dívidas de pessoas com nomes inscritos no SCPC era de R$ 291.710, com 151 pessoas endividadas. E só nesses 13 dias de janeiro, quase que se alcançou a totalidade de janeiro de 2021. Geralmente, o maior pico de compra são as festas de fim de ano. Então, o pós dessas festas, dessa época de comemorações em que as pessoas compram mais, aí tem-se um aumento dessa negativação. janeiro e fevereiro, porque às vezes as empresas esperam um período aí, né, de uns 30, 45 dias para efetuar a negativação. O ano de 2021 terminou com quase 3 milhões de dívidas geradas aqui no comércio de Três Lagoas de pessoas que tiveram seus nomes inscritos no órgão SCPC. Isso tudo reflexo da retomada da economia com a flexibilização por conta da redução de mortes e casos no ano passado. Nós podemos entender que foi uma retomada da economia, né, das pessoas estarem retomando o consumo, né, voltando às suas compras, né, e em alguns casos onde há uma discordância aí nas contas e as pessoas, infelizmente, se tornam inadimplentes e aí ocorre essa negativação. De janeiro a dezembro do ano passado, 3.087 pessoas tiveram seus nomes inscritos no SCPC. O ano fechou com um acúmulo de 2.951.741 reais em dívidas. 1.710 pessoas conseguiram regularizar as pendências e tirar o nome da negativação. Nós temos uma grande busca das pessoas estarem se regularizando. Isso a gente vê constantemente, nós somos procurados aqui no nosso atendimento ao balcão. As pessoas buscam, procuram estar acertando as suas dívidas, estar limpando seus nomes e prosseguir da sua vida de forma normal, né. Comparando o ano de 2021 com 2020 e 2019, o ano de 2020 foi o mais crítico em valor, com 6.632.410 reais em dívidas, 2.704 pessoas negativadas. Já 2019, de janeiro a dezembro, foram 2.766.130 reais em dívidas geradas no comércio, com um número elevado de pessoas negativadas, 5.258 pessoas. 2019, ele foi um ano onde as pessoas vinham num fluxo normal da economia, né, vinham consumindo. Então, teve-se um aumento mais considerável da negativação. A gerente executiva da Associação Comercial explica que muitos comerciantes evitaram a inclusão dos nomes de pessoas com dívidas no SCPC, em compreensão ao momento de crise na economia. Né, essa época de pandemia, essa época de dificuldade, então muitos até evitaram de chegar a esse ponto, né. Tentaram de uma forma mais amigável a negociação, né, deixaram assim, para o último momento, para quando realmente não tinha mesmo como, mais nenhuma forma de se resolver aquela pendência, né. Então, houve essa compreensão, a gente percebe por parte dos empresários do comércio.